Eu durmo e acordo com ela Revirando dentro do meu pensamento Eu vivo tentando esquecer Mas tenho perdido todo esse tempo Eu ando sonhando acordado Confio, perdendo a limpia E querendo a verdade Tem hora que a gente sonha Que o coração pensa que é realidade Tem hora que a gente sonha Que o coração pensa que é realidade Meu coração está chorando Chorando de amor por ela Meu coração está doente Eu estou carente dos carinhos dela Eu ando me contrariando Toda vez que olho Para o retrato dela Às vezes pergunto a mim mesmo O que fiz de errado Para ficar sem ela A vida é de Deus Eu estou carente dos carinhos dela Estou correndo em contra o tempo De olhos fechados Para não ver a vida Tentando encontrar Tentando encontrar Meu coração está doente Meu coração está chorando Chorando de amor por ela Meu coração está oente Eu ando me Rei Entre São Miguel, nos carinhos dela